Não matter what I do, all I think I've got is you. Coleção de inverno aqui na Sol e Lua, mês especial, mês dos pais ao mês de agosto. E falando do mês dos pais, nós vamos começar mostrando pra vocês a nossa coleção masculina, começando aqui pelas jaquetas. Aqui nós temos uma jaqueta que acabamos de receber pra essa coleção de inverno, uma jaqueta de neoprem com lã batida. É um material exclusivo da Dudalina, uma peça linda, maravilhosa. Ela tem uma elasticidade muito grande. Esse neoprem era um produto que era usado só nas roupas de mergulho, que agora, de alguns anos pra cá, vem sendo usado também nas peças de vestuário pro dia a dia. Essa peça é lindíssima e ela veste muito bem, além de ser muito aconchegante. Aqui nós temos uma outra jaqueta da Dudalina também. A Dudalina aqui deu uma inovada nos produtos, né? Você vê que essa jaqueta é uma jaqueta bem moderna, bem diferenciada, toda estofada, com forro de matelassé. Olha que peça lindíssima pra essa coleção de inverno, Sol e Lua. Aqui, depois nós temos mais uma outra jaqueta também, muito bonita. Também no taquetel, porém, um taquetel amaciado, que ele não faz barulho. Coleção de inverno, jaquetas masculinas, é a que vem pra cá. E falando de coleção masculina, continuamos nas jaquetas. Aqui, nós temos uma jaqueta resinada da Haffer. Olha que peça lindíssima, bem elaborada. E pra você que sempre pergunta, hoje nós vamos divulgar aqui. Seis vezes de R$ 99,00. Vale a pena você vir conferir essa peça. Uma peça linda, diferenciada, uma peça muito bonita. Ela parece um couro, mas ela é 100% algodão resinado. Peça linda. Aqui, nós temos uma jaqueta de couro. Essa é uma marrom lixada, olha que peça linda. Toda forrada, também no matelassé, com um acabamento, assim, espetacular. Também, gente, com preço, assim, especial. Seis vezes de R$ 159,00. Seis de R$ 159,00, vale a pena uma jaqueta de couro. Couro de pelica, uma peça lindíssima. Sol e Lua, coleção de inverno masculino. Jaquetas é aqui, vem pra cá. Aqui, nós vamos começar mostrando pra vocês as calças. Calças masculinas, que vestem do número 36 até o número 66, 68, 70, nós temos aqui na Sol e Lua. Aqui, eu tenho a calça da lado avesso, coleção tradicional, aqui da Sol e Lua. Uma peça lindíssima, um jeans bem clássico. Uma calça reta, com estresse, pra te proporcionar conforto. Uma calça que veste super bem. Aqui, nós temos uma calça da Assédio. Essa calça é uma calça bem moderna, bem estilizada, com detalhes impuído. Porém, uma calça mais slim. E pra você matar a sua curiosidade, quatro vezes de R$ 49,90 custa essa calça. Olha que peça lindíssima. Aqui, depois, eu tenho uma calça da Duda Nina. Olha que peça maravilhosa também. Uma calça bem trabalhada, num jeans bem clássico, numa lavagem mais leve, né? Pra você que quer usar uma calça com uma camisa bem diferenciada, uma camisa bonita. Um detalhe de impuído, bem leve na calça. Também com estresse, proporcionar conforto pra você. Porém, não uma calça slim, e sim uma calça de barra reta. Com cos um pouquinho mais alto no masculino. Aqui, eu tenho uma calça da Lacoste. Olha que calça maravilhosa também. Um jeans bem tradicional, esse da Lacoste. Também com estresse. Olha que calça linda. Sem detalhes, né? Lavagem única. Depois, aqui, nós temos duas calças de tecido. Nós colocamos uma bem moderna, com detalhe de puído. Também com estresse. Essa calça aqui, ela é campeã de venda. Porque ela veste maravilhosamente bem. Calça da Lado Avesso. Depois aqui, eu tenho uma calça da Higstil. Olha que calça lindíssima. Também com uma lavagem bem leve. Também com estresse. Porém, essa calça é um jeans de muletom. É um lançamento da Higstil. Quando a gente olha pra ela, a gente enxerga um jeans. Mas o toque é de muletom, porque ela é uma calça muito confortável. Então, vale a pena você conferir a nossa coleção de calça. Pra você que quer dar um presente nesse mês de agosto, ou pra você que quer se presentear, vem aqui na Sol e Lua. Vale a pena você vir conferir a nossa coleção. Está lindíssima. Sol e Lua, dia e noite, vestindo você. Vem pra cá. Coleção de inverno, peças masculinas. Vamos falar aqui dos suéters e dos cardigans que nós temos aqui na Sol e Lua. Aqui eu tenho um cardigan. Olha que peça linda, toda trabalhada. Uma peça da Dudalina, muito bonita. De lã merino. Essa lã merino é uma lã que, além de proporcionar um conforto extraordinário, ela não faz bolinha. Sabe aquela lã que fica com aquele... Então, ela fica com aspecto sempre de nova. Uma peça lindíssima, maravilhosa. Vale a pena você conferir. Depois, nós temos aqui. Suéter da Dudalina. Olha que peça linda também essa. Peça maravilhosa, toda trabalhada. Um detalhe bem discreto. Aqui nós estamos mostrando essa peça mais trabalhada. Mas lembrando você que nós temos as peças clássicas, lisas também. Uma peça lindíssima essa da Dudalina. Essa coleção também está muito bonita também no suéter. Olha que peça linda essa também. Também peça da Dudalina que nós acabamos de receber. Depois, aqui, eu tenho esse outro suéter. É um suéter da Lacoste. Olha que peça diferenciada. Bem bonita também. Essa aqui é algodão. 100% algodão. É linha com algodão. Então, ela também te proporciona um conforto extraordinário, além de um aquecimento muito bom. Aqui, depois eu tenho essa outra peça, que é uma peça lindíssima também. É uma marca alternativa que nós temos aqui na Sol e Lua. Vale a pena você vir e conferir esse suéter com detalhe escocês. Depois, aqui, eu tenho um outro, lembrando dos clássicos da Dudalina, das cores mais básicas. Também na Lamerino, porém, uma peça sem detalhe. E aqui nós temos mais essa peça clássica da Lacoste. Olha que suéter lindíssimo também, que você pode combinar em qualquer roupa que você quiser. O suéter pode ser usado num jeans, numa calça social. Se você quiser colocar o suéter e jogar um blazer por cima, você vai ficar muito bem vestido. Ou mesmo, você que gosta de usar uma camisa com suéter, ele já vem com uma gola V pronto pra você usar. Sol e Lua, dia e noite, vestindo por você, vem pra cá. E vamos aqui mostrar a coleção de camisa que nós acabamos de receber agora pro Dia dos Pais também. As camisas estão lindíssimas da Adi, da Dudalina e da Raigsteel. São peças, assim, maravilhosas. Aqui nós temos uma camisa de flanela. Olha que camisa linda da Raigsteel, toda quadriculada. Uma peça muito bonita. Vale a pena você conferir. Lembrando você que nós temos camisas de todas as numerações aqui na Sol e Lua. Aqui, outra camisa da Raigsteel. A Raigsteel, que é uma marca que veste super bem, todas no 100% algodão ou num algodão egípcio. Depois aqui nós temos uma camisa clássica. É uma camisa da Dudalina, no algodão egípcio. Maravilhosa, uma camisa lisa, bem clássica. Que, assim, combina com qualquer peça que você colocar. Depois eu tenho aqui uma peça mais Liberty, né? É uma estampa Liberty da Adi. Olha que peça linda essa camisa também. Pra você que quer uma camisa diferenciada pra usar num jeans, vale a pena você vir conferir. Pra você, essa camisa. Olha que peça linda também. Uma camisa num tom vermelho, bem estilizada, também numa estampa Liberty. Porém, essa é uma camisa da Dudalina, da esta coleção também, que nós acabamos de receber. Essa também é uma camisa da Dudalina, lindíssima. Também num algodão egípcio, que nós temos grades de todos os tamanhos dela aí. Aqui, uma camisa quadriculada também. É um clássico também da Dudalina. Olha que peça maravilhosa. E uma camisa jeans, um jeans bem lavado, né? Uma lavagem mais marcante no jeans. Mas uma peça também num jeans diferenciado, porque ele é um jeans bem levinho. Ela não é uma camisa jeans pesada. É uma camisa jeans bem leve. Aqui nós temos, depois, mais três peças da Regstil. Todas no quadriculado, também numa coleção maravilhosa. Então, fica o meu convite pra você. Venha pra Sol e Lua, pra você que quer presentear essa pessoa especial, que é o seu pai. Nós temos uma coleção especial pra você. Coleção de inverno, Sol e Lua, dia e noite, vestindo você. Vem pra cá. Coleção do Dia dos Pais, camisetas polo. Aqui nós temos a camiseta polo da Regstil, em jacar. Esse é um tecido maravilhoso, todo trabalhado, em relevo. Olha que peça linda da Regstil. Uma peça que vale a pena você conferir aqui na Sol e Lua. É uma qualidade extraordinária. Aqui, uma camiseta da Dudalina. Olha que peça maravilhosa também. Uma camiseta da Dudalina, no algodão peruano. Que é um algodão bem leve e bem diferenciado. Depois aqui, olha, essa outra peça também da Regstil, toda trabalhada. Olha que peça linda. Branco com azularinho. Lindíssima. Depois aqui, nós preparamos pra vocês camisetas básicas da Aad ou da Beagle. Quatro vezes de R$ 24,90. Qualquer uma dessas peças básicas da Aad ou da Beagle, você vai vir aqui na Sol e Lua. E você vai pagar apenas quatro vezes de R$ 24,90. Vale a pena você conferir. Depois aqui, eu tenho uma camiseta da Regstil. Lindíssima. Essa também, Regstil com bolso. Pra você que quer presentear, ou pra você que quer uma camiseta polo com bolso, nós temos essa da Regstil. Olha que peça linda. Maravilhosa. Depois aqui, uma camiseta da Lacoste. Olha que peça muito bonita também. Bem diferenciada. Um clássico da Lacoste. É uma camiseta básica, clássica. Depois aqui, eu tenho uma camiseta da Aad. Também numa estampa Liberty. Uma camiseta polo. Então, fica o meu convite pra você. Vem pra cá. Moda clássica masculina. Ternos aqui da loja Sol e Lua. Olha essa peça da Dudalina. Num fio 130 térmico. A gente gosta sempre de dar essa informação, porque esse fio fica adequado às duas estações do ano. É um tecido térmico por inverno ou por verão. No inverno, ele te aquece e no verão, ele absorve até 5% menos de calorias do que qualquer outro tecido. Um terno maravilhoso, lindíssimo. Olha, eu gosto sempre de mostrar a parte interna das peças, que o acabamento é extraordinário. Esse aqui é um terno clássico, um corte mais slim, porém de dois botões. Peça lindíssima. Depois aqui, nós vemos na coleção da Raffer, nós colocamos aqui um cinza chumbo, né? Um terno bem moderno, bem bonito, mas num tom clássico. As peças da Raffer vestem maravilhosamente bem, de todos os tamanhos. Nós temos ternos aqui na Sol e Lua até o tamanho 76. Começamos aí no 44, né? Ou seja, seria de um terno PP até um XXXGG, né? Que são os ternos maiores. Olha essa peça aqui, é uma peça da Raffer maravilhosa, uma peça lindíssima. Também com acabamento, com forro interno lindíssimo. Com bolso, né? Pra você agregar aqui a sua carteira, os seus documentos, né? De uma forma bem discreta. Fica aqui o meu convite pra você, coleção especial pro Dia dos Pais, Sol e Lua. Vem pra cá!